E o técnico da seleção masculina de vôlei, Renan D'Ausotto, foi entubado para manter o nível de saturação de oxigênio mais alto. Renan deve ficar entubado de 48 a 72 horas para então começar a retirada do respirador mecânico. O técnico foi internado na última sexta-feira. A informação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Vôlei.